Se eu tentasse definir o crime especial tu és pra mim Palavras não teriam fim Definir o amor não dá Então direi apenas obrigado Sei que entenderás Precioso és para Deus e para mim Se acaso precisa pode escutar comigo Precioso és para Deus e para mim Que a fé de Deus nos passar eternos amigos Quero vou renunciar Parte de mim mesmo Para ser Muito mais só te dou Sabes bem quem sou e como sou Por favor insista em me perdoar Não desista de me amar Precioso és para Deus e para mim Se acaso precisa pode escutar comigo Precioso és para Deus e para mim Que a fé de Deus nos passar eternos amigos Estimulado into a face